Você faria um projeto nesse 1 no frente alta e eu fiquei de cara com o resultado. E pra você que quer comprar um, olha o precinho dele na FIPE. Quase 8k um desse aí na FIPE, mas é claro que você acha nessa faixa de preço 8, 10 mil. E veja o que foi feito, mas antes, inscreve no canal e já acelera naquele like. Ele colocou suspensão à rosca, ficou filé na faixa de 1.800. Pneus 1.854017, tem que comprar 4, no caso aí tá 2 por 900. E essas rodas eu não encontrei lugar nenhum no aro 17, somente no aro 15. Dá só uma olhadinha aí. Colocou as quadrifólios do Alfa Romeo e meu amigo, ficou um absurdo, veja. Só quem tem ou já teve um frente alta sabe o quão difícil é deixar todo alinhadinho a grade, os faróis, assim como estão esses daí. A pintura provavelmente foi restaurada, claro, e ficou magnífica nessa cor bege, o ninho 1992. Cara, você faria um projeto nesses uninhos frente alta? Eu confesso pra você que com certeza eu faria. Já deixa sua nota pra esse projeto de 0 a 10 e comenta o que você faria, o que falta nesse carrinho. Tem mais alguma coisa que você faria? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.